Essa palestra foi retirada do Guia Anônima Conference, evento que ocorreu ao vivo no dia 27 do sete de 2024, com nove palestras e mais de dez horas de live. Reforçamos que esse conteúdo foi desenvolvido para fins de estudo, para que de maneira educativa exemplifique as possibilidades do universo da segurança da informação e do hacking. Os profissionais que apresentam esse material são qualificados, e tudo foi demonstrado em um ambiente controlado com todas as autorizações necessárias. Repudiamos qualquer ação ou subversão do conteúdo para fins imorais ou ilegais. Hacking não é crime. Boa! Bom, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Para quem não me conhece, sou o Lucas Moreira. Quero agradecer novamente ao Afonso, o pessoal do Guia Anônima, que eu já conheço há um tempo. Se vocês for pesquisar aí, fazer o assente aí no canal, tem alguns vídeos meus aí bem antigos. É bem legal, a gente comentou esses dias sobre alguns pontos que o canal do Guia Anônima, acho que quem nunca utilizou o canal do Guia Anônima, para fazer alguma coisa, para estudar, né? E eu sou um grande fã do trabalho dos meninos, e mais ainda, porque agora a gente se tornou amigo, a gente se conhece, né? E a gente vai se ver esse ano ainda também, então vai ser bem legal. Já peço desculpa pelo conteúdo em si, né? Eu privei muita coisa aqui, a gente vai falar sobre muita coisa legal aqui. Uma curiosidade que eu quero falar para vocês em primeira mão aqui, Toda vez que vocês veem o Afonso bravo numa caixinha anônima, a maioria sou eu que mando, né? Então, ele fica muito bravo, mas, né? Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre comportamentos, tá? Comportamentos na internet. Dois reais ou um comportamento misterioso? Eu quero trazer vários pontos aqui para vocês, de como o seu comportamento, você consegue prever algumas coisas, e consegue também descobrir algumas coisas só pelo comportamento das pessoas, né? Mas, quero trazer algumas visões aqui para vocês, vamos lá. Qualquer coisa vocês podem mandar no chat, tá? Eu vou precisar da interação de vocês depois, tá? Algumas dúvidas aqui. Quem tiver pergunta também pode mandar. Mas vamos lá, vamos apresentar primeiro. Quem sou eu? Lucas Moreira, né? Tenho o Instagram, Lucas Moreira, e o canal no YouTube ali. Lucas Moreira, investigou assim, de que vocês vão entender o que é isso. Mas, sou formado em gestão de TI. Sou na lista de segurança hoje em dia, palestrante, escritor do e-book Como Não Ser Hackeado. Eu tenho um e-book lá no meu perfil, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Tem muita coisa, são mais de 100 páginas, falando desde o que você precisa estudar, até como você evita cair em golpes. De uma forma bem simples e rápida. É o meu objetivo. Não é, ah, você vai... Você não vai ser hackeado nunca mais. Não, não existe isso, né? Sou bem claro e objetivo. E, para quem me acompanha, sabe que eu falo muito sobre o assente e engenharia social, né? Então, vocês vão ver que tudo isso tem muito a ver, né? Com... Todo esse conteúdo que eu vou trazer para vocês tem muito a ver com engenharia social e, consequentemente, o assente. Então, vou mostrar algumas coisas aqui também. Eu também faço algumas palestras por fora que seria palestra nas escolas. Então, eu acabo palestrando nas escolas públicas, particulares e trago a segurança da informação de uma forma não formal. Então, eu sempre falo o real, né? Eu falo assim, meu, quem utiliza aqui o Telegram? Quem já utilizou o GB WhatsApp? E as pessoas falam, eu começo a falar de uma forma que eles entendam, né? Não de uma forma técniquez, né? Porque acaba sendo chato. E trazendo essa visão, eu já vi muita coisa, infelizmente, que os pais nem têm ideia. Só dar um exemplo aqui. Recentemente, esse ano, eu fui fazer palestra numa escola. Estava falando, era do quarto ano até o ensino médio, né? Do terceiro ano. E eu peguei a turma ali de 10 anos, eu falando de uma forma bem tranquila. E na hora eu falo de jogos, né? Roblox, Free Fire e tudo mais. E uma menina de 10 anos, no final, ela falou, tio, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela tinha celular, né? Ela falou, eu converso com um cara aqui no meu WhatsApp. E ele fala que é da Espanha, mas ele fala português. E, enfim, tô conversando com ele. Aí ela mostrou pra mim, eu avisei os professores. Foi avisado a família, né? Ele já tava pedindo foto pra ela, pedindo algumas coisas. Não era de hoje. E conheceu aonde? No Roblox, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de crimes virtuais, eu não vou falar a palavra específica aqui. Quando o conteúdo é de criança, o vetor ali de ataque é o Roblox. Então, pra quem tem filho, pra quem vai ver essa palestra futuramente, saiba disso, saiba o que seu filho tá acessando. E o Discord também, como vocês veem por aí, eles conhecem, a gente acha que eles não conhecem, mas eles conhecem muito, né? Então, tô tendo uma visão muito realista e clara, que muitas vezes a gente não tem isso dentro das escolas, né? Então, eu tive a honra de palestrar na escola onde eu estudei. Tô palestrando dentro das escolas, então é bem legal. E alguns eventos também sobre Ossint. Esse foi um evento que eu participei também de Ossint, que é dentro de uma cervejaria, então não pode ser filmado. Tudo você posta lá. Ali foi uma foto escondidinha, mas não teve nada de mais. Palestrei também na Abcites 2024. Falei sobre Ossint Ativa. Tem até um vídeo aqui no canal do Guia Anônima também, bem interessante sobre esse ponto de Ossint, que vai ajudar muito a você entender tudo isso que a gente tá falando de comportamento. Vocês vão ver que tudo isso une tudo que a gente tá falando aqui. E também eu sou criador da primeira plataforma de desafios de Ossint do Brasil. Vai sair agora no final de julho, né? Semana que vem, ou até no começo de agosto ali. Já tá saindo eu e o Eric, né? O Eric Costa, a gente criou a nossa plataforma. Então vai ter tudo referente ao Ossint. A questão de comportamento também vai ter algumas coisas. Então, quando você ouve falar de Ossint, você vai entrar na plataforma, vai ter vídeo, vai ter ferramentas, vai ter CTF pra você praticar, tá? Então vai ser bem legal. Então chama e investiga Ossint. E pra quem não conhece, essa é a minha gatinha, né? A Cyber. Pra quem me acompanha no Instagram vai saber que ela é o logo ali, então, né? E é isso, tá? Antes de começar, primeiro ponto importante. Eu estudo psicologia há um tempo, lendo livro, vendo artigos, mas eu não tenho formação de psicologia, né? Eu não sou psicólogo. Então tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui é baseado nas investigações que eu fiz, nos estudos que eu faço, né? Mas eu não tenho essa formação de psicólogo. É muito importante a gente ressaltar isso. Não me responsabilizo pelas suas atitudes. Então tudo que eu vou mostrar aqui, se você quiser replicar o algo do tipo, é só conta e risco em si, né? E o objetivo da palestra é ajudar e conscientizar. Não incentivar nenhum tipo de crime, tá? Então alguns pontos muito importantes. E também pra Afonso não ser preso ou o canal dele ser derrubado. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Bom, eu dividi essa palestra em dois pontos, né? Primeiro, entendendo os padrões. Como que a gente se comporta? Por que que a gente se comporta dessa forma? Por que que você que tá vendo essa palestra se comporta dessa forma? E outras pessoas também. E você vai começar a ver a partir daí. Ou você já vê também. E você não foi hackeado. Bom, você foi hackeado ou passou a senha. Porque às vezes o pessoal chega pra mim e fala assim, ah, Lucas, fui hackeado e não sei o que. Eu falo, será? Vamos ver sua rede social. Aí você vai na rede social da pessoa e tem muita coisa. Muita coisa, tá? Bom, o sumado, o que a gente vai falar aqui? Coisa rápida aqui. Então, a lógica por trás dos comportamentos. Então a gente vai entender o porquê que a gente age daquela forma. Porquê que seu amigo age daquela forma. E porquê que qualquer pessoa age daquela forma. Padrões de comportamento, tá? Comportamento. Redes sociais, que aí é onde a gente pega, né? A gente tá numa rede social. Então vocês vão entender ali a V, a lógica na rede social. E casos reais. Eu trouxe dois casos reais aqui. Que é bem interessante. Que por conta de comportamento, né? E sabendo toda essa parte, essa lógica. E claro, usando o Ossint. A gente, eu consegui solucionar e tudo mais. Mas enfim, a gente vai falar isso no final. Vocês vão ficar bem chocados. Vai ser bem legal. Eu acho, né? Bom, vamos lá. A lógica por trás dos comportamentos. Por que que a gente age? Por que que a gente acaba tendo comportamentos? Na internet, comportamentos que a gente não teria na vida real. Esse é um ponto muito importante. Primeiro que a internet dá aquele falso... Aquela falsa sensação que você está anônimo. Então, ah, eu tô anônimo. Então, eu posso fazer isso. Já foi, tem um estudo, né? Do MIT que eles falam que por conta dessa falsa ilusão de anonimização. A pessoa acaba cometendo crimes e acaba se comportando mal. Vamos dizer assim. Até crianças, né? Mas, eu trouxe alguns pontos que tá no dia a dia da gente que a gente acaba não percebendo. Primeiro ponto. Sentimento de pertencimento. Todo mundo aqui tá na live, tá vendo esse vídeo. Faz parte de algum grupo. Isso é do ser humano. Ser humano. As pessoas querem fazer parte de um grupo. Ah, mas eu gosto de ser solitário. É muito difícil. Você vai conversar com uma pessoa que tem o mesmo gosto que você musical. Faz parte de um grupo de amigos que tem o mesmo gosto. A gente tá fazendo isso agora. Sentimento de pertencimento. Então, eu trouxe até um ponto de uma professora que eu gosto muito, que é da USP. O pertencimento é aquela percepção de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. Ele está muito ligado ao reconhecimento e a como o cidadão tem respeitado a sua dignidade, a cultura e as suas diferenças. Então, isso é do ser humano. Primeiro ponto é isso. Ah, mas eu não tenho isso. Tem. Você tem. Você tem alguém que você... Quando fala alguém, a gente fala de uma visão ampla. Família, comunidade. Você se identifica com alguém e você se sente bem quando você faz parte daquele grupo. Certo? Então, como que a gente transcreve isso na internet? Comunidade de nicho. Tem pessoas que gostam de rock. Tem comunidade de rock. Tem pessoas que querem comprar skate. Você vai lá no grupo do Facebook, tem um grupo de skate. Tem pessoas que querem comprar... Pessoas de tecnologia, ela entra naquele grupo de tecnologia. Tem pessoas, que aí a gente pode falar pro lado criminoso, que gostam de determinado tipo de crime. E ela vai entrar naquele grupo do Telegram, no crime, naquele fórum em si. Grupo de interesse em comum entra, né? E apoia solidariedade. Por quê? Porque quando a gente pega uma causa em si e a gente fala, caramba. Quando a pessoa tem uma empatia pela outra, ela se sente acolhida, né? Então, a gente quer pertencer àquele grupo. Quem nunca postou alguma coisa porque outra pessoa postou? Quem nunca usou uma hashtag porque a outra pessoa utilizou? Então, o primeiro ponto, que eu acho o principal em si, é do pertencimento. Isso vem lá de décadas, enfim. É um assunto bem importante pra gente decorrer depois, né? O segundo ponto é o efeito bolha, que acontece nas redes sociais hoje em dia. Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, né? O efeito bolha ocorre quando o algoritmo da rede social, ele entende o que você gosta e indica pra você. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Então, nas redes sociais e em plataformas de vídeo, você acaba... Ah, eu gostei disso daqui. Você clica e a partir daí vai aparecer mais pra você. Hoje em dia, no Instagram, ele pergunta pra você, né? Tem interesse nisso? Que nos próximos 30 dias a gente vai mandar pra você. Não tem? Aí ele já não manda. Em outras redes sociais não tem isso. Não tem essa pergunta em si. No Instagram tem essa pergunta, mas é pra fingir. Mas no TikTok, se você curte, a partir daí já era. Vai começar a aparecer pra você. Então, se você tem um namorado que você viu ele do nada aparecer uma foto de mulher de biquíni, é porque ele curtiu alguma vez. Tá aparecendo muito, é porque ele curtiu. Ou vice-versa. No YouTube, também acontece muito isso. Você clica num determinado tipo de... Se você for num canal do Guia Anônima, curtir e comentar num vídeo deles. Você atualizar a página e pro inicial vai aparecer outro vídeo dele. Vai aparecer outro vídeo de outra questão referente a hacker ou algo do tipo. Então, eles entendem isso. É o efeito bolha. Por isso que tem pessoas que não conhecem outras culturas. Outros pontos. Porque tá nesse efeito bolha. Tem isso na vida real. Só que a gente tá trazendo pra um mundo virtual, né? No mundo real é aquela pessoa que, às vezes, ela cresceu num ambiente, numa cultura, que ela não entende, não tem como colocar na cabeça dela, que aquela outra pessoa sofre daquele ponto. Porque pra ela, pra mim, não existe isso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, tem essa questão também. Trazendo alguns exemplos pra vocês. O primeiro, o explorar do Instagram. Então, se você entrar agora no seu explorar, muitas vezes é baseado no que você curte. No reels que você curte. Ou numa postagem que você curtiu. Ah, mas o meu não tem nada a ver. Então, faz o teste. Pega hoje e começa a curtir algumas coisas. Você vai ver que vai mudar o seu explorar. Outro ponto, na Amazon. Na Amazon, você comprou um livro. Depois, ele já vai indicar pra vocês. Inspirado pelo seu histórico de navegação. Você já vai... Questão. Aí tem a questão de gatilhos mentais, de marketing, de vendas. Que a gente poderia falar também. Quem entra com ponto de engenharia social. Mas não quer entrar nesse ponto agora. Mas aí, a partir daí, ele vai indicando pra você algumas coisas. Twitter. Então, no Twitter, você acaba vendo... Você curte algum tipo ali. E ele já vai indicando pra você pessoas pra seguir. Reposte que fazem... Talvez você vai gostar disso. Então, ele empurra pra você. Né? Algumas coisas ali. E no YouTube. No YouTube tem um caso muito interessante. Que um cara... Não lembro. Eu acho que ele é um jogador de tênis. Ou da NBA. Que ele viu um vídeo de Terra Plana. Em três dias. Só vendo o vídeo. Porque o YouTube entendeu que ele gostava. Que ele gostou. E ele começou. 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 Em três dias, ele acreditou que a Terra Plana. Três dias, ele acreditou que a Terra Plana. Porque o... A rede social, ela induz você. Se você não souber medir. Se você não souber que existe o mundo lá fora, né? Então, tem esse ponto, né? Então, se hoje você quiser... Fala assim... Ah, eu não acredito em Terra Plana. Se você ficar uma semana vendo o vídeo. Com toda certeza. Se você não tiver uma terapia em dia. Você pode acreditar. Né? Porque vai começar a aparecer pra você. E o outro ponto muito interessante. É o efeito manada. Né? O efeito manada, isso é quando uma pessoa tá fazendo uma coisa, você faz junto. Ah, mas... Eu nunca fiz isso. Sempre acontece quando eu vou falar algo sobre esse ponto. Não, mas... Eu nunca fiz isso. Eu não vou sair compartilhando o que as pessoas compartilham. Será? E se sua família compartilhar uma coisa? Você não vai compartilhar? Entra como efeito manada. Desculpa. Então, entra como efeito manada. Nas redes sociais, né? Acontece isso no dia a dia. Tem até um vídeo interessante que é um cara que ele tá no escritório, assim. Numa sala de espera, de clínica. Aí, toca o sino. Acho que tinha umas cinco pessoas. Ele era a sexta. Aí ele fica sentado. Toca o sino. Duas pessoas levantam. Aí, senta. Aí depois toca o sino de novo. As cinco pessoas levantam e ele fica sentado. Eu acho que passa três vezes, quatro. Depois, quando toca o sino, ele levanta. Ele nem pergunta por quê. Ele só faz. Porque tá todo mundo fazendo. Isso é outra coisa do ser humano, né? Claro que tem pessoas que não são, assim, tão... Como posso falar? Não são tão manipuláveis dessa forma. Porque a gente pode usar isso como manipulação na engenharia social. Mas, é do ser humano. A gente, muitas vezes, faz e nem pergunta. Só faz. Nas redes sociais, a gente transcreve isso de outra forma. Desafios. Nas trends. Nas campanhas de hashtag. E produtos de moda também. A pessoa comprou, você vai comprar. Se tá todo mundo comprando, por que eu não vou comprar? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Vocês seguiram uma loja ali. Falam, não vou comprar. Só que você não parou de seguir. Aí você foi postando. Aí a pessoa vai postando uma prova social. Que é a questão do print. A pessoa... Outra pessoa falou, gostou. Tal, tal, tal. Daqui a pouco, você fala, aí, comprou. É isso. Acontece sem a gente perceber, tá? Todos esses pontos, vocês vão ver que vai ligar no final, tá? Então, todos esses pontos, prestem atenção que vai ligar tudo no final. Pra vocês entenderem. Então, trouxe alguns pontos aqui. Então, teve um... Acho que foi em 2021. Teve um lance de solidariedade. Que era você pegar um balde cheio de gelo e jogar em você. Então, várias celebridades fizeram. Várias. Tanto do Brasil, quanto fora do Brasil. Então, tinha essa. Tinha quando o cara... Ela esqueceu o nome agora. Ele foi... Ele foi morto pela polícia. Então, teve... Black Lives Matter. Essa hashtag. Então, muita gente subiu. Vidas Negras em Porto. Teve aqui no Brasil também. Teve essa questão de você parar. Ficar parado. E... E fazer uma... Uma foto. Então, essa aqui é o... É... A Michelle Obama. E o... Que eu esqueci o nome agora. Não lembro agora. Mas, enfim. Não sou muito fã de basquete. Então, por isso que eu não vou lembrar. Mas... É... Eu sei que ele fez um filme recentemente. Mas... Teve... Essas coisas. Muita gente começou a fazer. Hoje em dia, vocês sabem que isso acontece. Uma pessoa vai lá. Posta um conteúdo. Viraliza. Outras pessoas começam a fazer. E... Isso acontece. Só que... Esse é o lado bom. Esses são lados... É... São coisas solidárias. São causas solidárias. Mas... Tem um lado ruim. Que eu acho que vocês lembram. Primeiro... O baleia azul. Era 50 desafios... Para as crianças fazerem. Né? Crianças, adolescentes. E acabou... É... Acontecendo. Isso... Tinha na... Em alguns fóruns. Na... Na... No TikTok surgiu também, né? Então... Teve esse lance. Teve a questão da trend. Que vocês... Né? Já viram. Eu falando. E a gente fala muito nessa questão. Ah, mas... Eu não vou fazer. É... A pessoa vai lá e posta. O que acontece nessa questão da trend? Essa... É sobre mim. Mas... Uma coisa que eu vejo é assim... Ah, não vou passar meu número para qualquer pessoa. Nem passar meu CPF. Quando aparece uma trend de Pix... A pessoa posta o que? A chave Pix dela é o que? O CPF? Ah, é o telefone. E fica público. Então são... É... Essa questão de comportamentos... Que a gente começa a analisar e fala assim... Ah, será que a pessoa foi hackeada? Como que o cara conseguiu... Meu número? Como que o... O cara... Pegou meu número... E colocou num grupo de WhatsApp do tigrinho? Muitas vezes você postou o seu número sem perceber. Né? Comportamentos. Vocês vão ver que... A maioria das coisas... É comportamentos. E... Esse desafio do desodorante... Que você pega o desodorante e... É... Inalava ele. Né? Vocês podem pensar... Nossa, mas... Quem faria isso? Só você jogar no TikTok. Tem muita gente... Infelizmente muitas crianças... Faziam isso. Tanto no Discord... Quanto... É... No TikTok filmava... Né? Por quê? O que ela pensa? Se o adulto tá fazendo... Por que eu não posso fazer? Às vezes ela se vê... Naquele influencer... Ou naquela pessoa... Ah, mas eu não sou influencer. A partir do momento que você... Começa... A ter uma notoriedade... E... E... E ter ali... Conteúdo... As pessoas começam a acreditar em você. Esse é um ponto muito importante. Então ali... Se uma criança fala... Nossa... A pessoa tem melhores seguidores... Ou até tem menos... Mas ela fala assim... Nossa... Eu vou fazer também. Então... Tudo isso... É a questão do efeito manado. As pessoas acabam fazendo. E a psicologia das curtidas e comentários. Né? Então... Tudo isso... Que a gente comentou... Aí tem um alarmante... Que as redes sociais falaram... Opa! Já que tem tudo isso... O efeito bolho... O efeito manado... O pertencimento... Vamos criar as redes sociais... E fazer com que... Né? As pessoas fiquem lá. E a partir daí... Né? É... Essa tela... Vai ter o tamanho... Proposital... Pra pessoa aplicar. Essa cor... Vai ser exatamente... Pra pessoa aplicar. Então eles fizeram todo esse estudo... E... Tem... Toda essa parte da psicologia... Das curtidas... Dos comentários... É... E quem quer entender isso... Só você assistir o documentário... De nome nas redes sociais... Você vai entender... Tudo isso... E os caras falam... Os caras que criaram... Falam... Não... A gente pensou dessa forma... Foi assim porque... A partir do momento que a pessoa vê... Outra pessoa marcando ela... Em um comentário... Ela vai gostar... E ela vai entrar na rede social... Ela vai entrar... Vai responder... E vai marcar outra pessoa... Tudo isso é pensado... E por incrível que pareça... A maioria que criou isso... Já não tá na rede social mais... Então o cara que criou isso no Twitter... Ou no Facebook... Não tá na rede social... E ele... Vira e mexe... Vocês vêem... O cara que criou o shorts... Não deixa o filho dele utilizar... Então tudo isso... Que a gente tá falando aqui... É pensado... E tem a questão... Quando você... Quando você entende tudo isso... Aí entra esses pontos... Validação social... Recompensa dopaminérgica... É muito bom a gente ficar vendo rios... Tipo a gente ficar vendo rios... Curtir... Tem gente que é viciado nisso... Eu descobri faz pouco tempo... Pouco tempo não... Esse ano... Eu tava falando sobre isso na minha rede social... E um cara falou que no SUS... Tem um... Um grupo de pessoas... Que estão viciados... E eles estão fazendo tratamento... Porque tá afetando a vida deles... Né... Então ele falou que ficou ali... Três meses e tal... Teve que fazer um... Um... É... Largar as redes sociais... Que tava pior que droga... Né... Engajamento e conexão... Comparação social e pressão social... Vocês tão vendo aqui... Tipo... É tudo social... E a gente acaba vivendo no mundo virtual... Por conta... De todos os gatilhos... Porque tudo isso é pensado... Tudo isso é pensado... Né... É... Assistam... O Gireão nas redes sociais... É muito bom... Padrões de comportamento... Trazendo todo esse contexto pra vocês... De como que as pessoas acabam... Se comportando... E lembrando... Tudo isso que eu tô falando... É a parte virtual... Mas a gente acaba vendo na parte... É... Na parte pessoal também... Porque é do ser humano... Tá... Então a pessoa replica... O que ela... O que ela faz... O que ela é... Na internet... Muitas vezes ela cria uma persona... Né... É... Lembra quando eu falei do falso... Do falso... É... Tem pessoas que é outra pessoa na internet... Vira e mexe vocês veem... Que o cara que teve um ataque... Cibernete na empresa... Era o próprio cara... Que ele tinha um perfil... É... Durante o dia ele era analista... E a noite ele era... Hacker do mal... Vamos dizer assim... Então as pessoas... Acham ainda... Até pessoas da área... Tem personas que você fala assim... Caramba... Mas a pessoa... Ela é assim na internet... Mas pessoalmente ela não é... Ou então você acaba vendo um perfil ali... E fala... Opa... Tá estranho isso daqui... Tudo isso a gente acaba... É... Vendo por conta de comportamentos... E as pessoas vão falar... Não... Mas isso é mentira... Não existe linguagem não verbal... A maioria das pessoas que falam isso... Elas demonstram muito mais... Né... Mas vamos falar de comportamentos aqui... É... Eu listei alguns comportamentos... Que eu quero que vocês reajam aqui... Pra ver se vocês fazem isso também... Ou não... Mas vamos falar... De nome de usuário... Senhas... Telefone... Fotos... E-mail... Esse... É a base pra você... É... Muitas vezes... Fazer uma investigação... E entender... A lógica por trás... Ali daquele comportamento... Porque as pessoas erram... Sabe o OPSEC... Pra quem não sabe o que é o OPSEC... É quando você faz uma camada de segurança... Do que você tá fazendo na internet... Então você vai fazer um fake ali... Você vai cadastrar o e-mail... E vocês vão ver que muitas vezes... As pessoas esquecem... É... Enfim... Eu vou dar spoiler... Mas vocês vão ver... Primeiro ponto... Nome de usuário... Esse site... Eu adoro esse site... Porque você coloca o nome... O assunto... O sobrenome da pessoa... E algum número... Ele vai criar vários... Além dele criar... Ele vai achar na internet... Vários... É... Várias possibilidades... De como que pode ser o usuário dele... Em muitos casos... Eu já peguei alguns casos... Que meu... Era isso... Eu achava a rede social da pessoa... Por conta disso... Por conta de juntar... Aquelas informações... É... Hoje em dia a gente consegue fazer isso... Cuiar... Mas esse site funciona muito bem... Tá... É... E você já vai na rede social da pessoa... Então todos esses padrões... Que vocês estão vendo aqui... De Lucas... É alguém que já... Que existe... E também é bom você fazer isso no seu nome... No seu... Né... Colocar um... Norte de nascimento... Colocar... É... O número de telefone... Porque as pessoas tem... A... A... Tem esse padrão de colocar uma coisa em comum... Ah... Mas eu sou da área rec... Eu não vou colocar coisa em comum... Vocês vão ver... O que acontece... Tá... Então esse site é muito bom pra testar isso... E aqui a gente tem vários padrões... Tem outro site que eu adoro também... É... Só coloca o nome... Então... Vamos trazer uma questão... Imagina que você achou o usuário da pessoa aqui... E você quer descobrir mais sobre ela... Você coloca só o nome dela aqui... Ou o usuário... Que ele vai buscar na internet... Não vou falar toda... Mas ele vai buscar em muito lugar... Muito lugar... Aqui eu coloquei Lucas Moreira... Vocês podem ver... Que aparece... Muita coisa... Muita coisa... Esse aqui sou eu? Deixa eu ver... Não... Não sou eu... Estava até vendo aqui... Mas... Aparece vários Lucas Moreira... Porque o nome é comum... Mas... Quanto mais... O nome é incomum... E o usuário é incomum... A gente acha aqui... Então... Pra fazer uma investigação... Às vezes você coloca o nome do usuário aqui... E a pessoa... Você acaba achando uma conta diferente... Uma conta que a pessoa esqueceu... Ou um comentário que ela deixou numa rede social... Né... É... O que acontece muito é a pessoa vai fazer uma reclamação... Falam que... Dois lugares que é bom pra você coletar informações... Facebook... Que as pessoas acham que não utiliza mais... Esquecer os dados... E no reclame aqui também... Porque as pessoas vão lá... Cadastra... Você tem que colocar o nome da pessoa... O seu nome... Pra você fazer uma reclamação... E você coloca lá alguns dados... Muitas vezes... E aqueles dados se tornam públicos... Né... É... Meu... O site é maravilhoso... Vocês usam... Vocês podem utilizar... É muito bom... E isso mostra que muitas pessoas têm padrões... Então quando você pega um usuário... Um exemplo... Afonso.silva... E você põe nesse site... Você vai ver vários... Afonso.silva... E vamos supor que você já tem algum dado de alguém que você está investigando... Ou alguém que você quer encontrar ali... Você joga nesse site... Também pode jogar nesse site pra você... Ou outras redes sociais... E... E vale muito a pena... Tá... Senhas... Senhas é muito importante... É... Ninguém aqui utiliza a mesma senha pra tudo... Ninguém... Eu acho que ninguém... O pessoal falou que o LinkedIn é a mãe de raspadados... Também concordo plenamente... Mas acho que ninguém aqui utiliza a mesma senha pra tudo... Né... Outro ponto... Teve um vazamento... Né... Faz... Dia 4 de julho... Foi anunciado... Uh... Eu acho que foi o Rock You... Né... Do 24 aí... É... Saiba que as senhas de vocês estão vazadas... Esse é um ponto muito importante... Ah... Mas será... Quem fica pensando no será... Acaba... 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 Caindo em alguns golpes... E uma coisa importante... Eu quero trazer pra vocês... Vocês sabem como que acontecia essa questão... Como que o... O cara... Ele roubava... Ele entrava no banco das pessoas... No celular... Vocês... Vocês... Sabem como? Vocês... Pesquisaram como? Comenta aqui no chat pra mim... Saber isso... Vocês sabem... Lembra que o pessoal roubava o celular e... E conseguia entrar nas contas... Um delay... Um delay... Whatsapp? Calma aí... Só um momentinho... Calma aí... adotando o celular, bloco de notas exatamente isso primeiro ponto senhas no bloco de notas senhas no Google Drive nos lacunhos do e-mail senhas compartilhadas no WhatsApp esse é o ponto Lucas, onde você conseguiu isso? os próprios criminosos falaram isso eu conheci algumas pessoas da Civil da EPF, da Militar também e eu vi alguns podcasts e fui cruzando informações será realmente isso? aí eles falaram, exatamente a gente pegou os moleques que acabam roubando e eles falam, o que eles fazem? primeira coisa que eles fazem, eles pegam desbloqueados o celular por isso que quando você está ou no Uber ou então mexendo no celular ali no ponto de homens eles pegam e passam porque eles querem desbloqueados então eles pesquisam no bloco de notas no Google Drive nos rascunhos dos e-mails que as pessoas falam não, mas meu e-mail quem vai passar meu e-mail? primeira coisa aí entra a questão da recuperação da conta ele pega por e-mail também e tem outra questão do WhatsApp o que eles fazem? ele pega a palavra escreve senha e lá nas senhas vai mostrando algumas coisas também então façam isso vai agora no WhatsApp de vocês e depois vocês vocês pesquisam tem outro ponto também importante a questão de senhas tem pessoa que fala mas eu tenho um iPhone meu iPhone é seguro né eu conheci pessoas que eu não posso falar da onde que meu é rápido pra quebrar o iCloud tem programas pra isso então assim é muito importante você ter esse comportamento entender também que assim não é só porque você tem um iPhone que você está 100% seguro esse é um ponto muito importante bom telefones né quem não vamos lá eu quero saber de vocês também sempre tem padrões as pessoas sempre né é coloca nome local de trabalho nome da pessoa nome cidade ou bairro nome função nome relacionamento quando a gente fala relacionamento pode ser de amizade ou onde conheceu então se você for pegar a lista de vocês também tá sim tem esses padrões de pessoas as pessoas acabam né fazendo isso isso é do ser humano novamente do ser humano por isso que eu sempre salvo né hoje em dia depois de estudar tudo isso aqui eu não coloco mãe pai porque acontece quando a pessoa hackeia o whatsapp da pessoa ela acaba tendo acesso né ao histórico e começa a saber quem é quem então tem esse padrão de telefone também a gente acaba acaba vendo por aí fotos as pessoas tem o comportamento de postar a mesma foto em várias redes sociais aqui a gente usei um modelo que tem uma duas três quatro cinco seis seis é diferente uma duas é seis a mesma rede social tem foto igual ou a foto de perfil é uma foto que tá em todas as redes sociais então tem esse site aqui que chama face check .id que você pode encontrar pessoas parecidas com você no site que é bem interessante e também você pode encontrar outras redes sociais utilizando uma foto só e é do ser humano usar a mesma foto aí achei por coincidência no instagram e vi esse texto aqui esse meme que é exatamente isso usar a mesma foto em todas as redes sociais não é falta de opção mas sim fortalecimento de uma identidade visual por conta disso eu já consegui entrar em algumas em uma festa por conta da pessoa tirar a mesma foto com tudo depois eu vai ter uma próxima palestra que eu vou falar sobre isso também tem a ver com engenharia social mas tem essa questão outra coisa e-mails aqui eu não mostrei muito mas em todas as redes sociais é o mesmo meio mesmo padrão então se a gente pega isso daqui joga naquele site que eu falei pra vocês de nome a gente acha muita coisa da pessoa e tem um o EPLs que é um site também que você joga lá o arroba da pessoa aqui eu coloquei afonso.silva eu espero que não seja do Afonso mas a gente encontra no skype no iHeavenpower no Vivino mesmo padrão mesmo mesmo e-mail ah mas essa conta é antiga tá beleza vocês vão entender porque que isso é tão perigoso hoje em dia né comportamentos vamos falar de comportamentos também nas redes sociais eu quero saber de vocês se tem alguma coisa errada nesse vídeo aqui deixa eu colocar aqui esse vídeo pra rodar filho eu vou te dar o cartão aí você vai lá na farmácia sozinha tá você vai lá andando na farmácia e aí você compra o remédio pra mamãe que a mamãe tem muita dor de garganta você vai lá sozinha compra pra mamãe quem vai te pegar quem vai te pegar tem alguma coisa errada nesse vídeo não pausei aqui porque o resto não precisa ela já tá printando já enfim isso é uma trend lembra quando a gente falou sobre essa questão da questão do efeito manada as pessoas estavam estavam postando essa trend falando vou pegar um cartão e vou dar pro meu filho pra fingir que ele vai comprar alguma coisa a chave do carro né e dava ainda tá acontecendo né dava ali algumas coisas e a partir daí tinha exposição outro ponto eu vou trazer algumas imagens aqui eu quero saber de vocês o status da pessoa se vocês já viram isso acontecer né quando a pessoa começa a postar foto embalada tá feliz do nada só começou a postar foto embalada do nada antes só do que mal acompanhado ela começa a postar isso daqui do nada tá quando eu falo ela é a pessoa tá também começa a postar foto na academia tô malhando tá posta também acabou de fazer um prato ela fez um prato ali e ela postou ali né é qual é a boa qual que é a boa o que vocês acham que essa pessoa se a gente consegue prever o que ela tá sentindo vocês já viram isso na vida real já alguém tá passando por isso tá o Alfonso já já passa do limite já né são comportamentos de pessoas que acabam ficando solteiras até mesmo no relacionamento tanto homem quanto mulher e aqui eu peguei generalizado tá então a pessoa tá solteira a pessoa começou acabou né sendo traída a pessoa acaba postando mais do que do nada começou a postar muita coisa tudo isso são comportamentos que a gente acaba vendo vocês viram que vocês né é vocês acabam analisando sem perceber né começou a postar uma moça diferente né eu particularmente gosto de pagode então a pessoa começa a postar uma pagode diferente mas sofrendo saindo mais mostrando que tá ali então tudo isso são comportamentos que a gente acaba vendo né entre outros comportamentos que a gente vai falar aqui também que não é tão bom assim esse comportamento a gente pode falar que é bom que a pessoa tá sofrendo tudo bem ela utiliza a rede social lembra de tudo que a gente falou da parte do pertencimento da parte do efeito manada e tudo mais tudo isso vocês acabam vendo sem perceber né tem a questão aí ó o pessoal terminou o relacionamento tem que pensar que tá bem mas não tá exatamente isso e trazendo alguma visão pra vocês de alguns casos que eu peguei referente a comportamentos né que eu achei bem interessante são casos reais que eu analisei e por conta dos comportamentos entendendo que existe pessoas que atrás de um perfil não importa se o perfil é fake ou não tem comportamento atrás de uma pessoa e trazendo esses padrões eu consegui chegar e ver quando a pessoa tava cometendo crime ou não enfim não vou trazer detalhes da investigação porque eu não posso também é uma coisa confidencial mas vocês vão entendendo ali essa lógica por isso que eu trouxe todo esse contexto pra chegar que é possível que às vezes não é coisa da sua cabeça às vezes se você for atrás tem alguma coisinha ali eu não tô falando de traição tô falando de crime mesmo tá a Ana Clara falou uma coisa bem interessante uma pessoa que eu conheço pus foto da colação do concurso fui caçar o edital descobri onde ela ia trabalhar e com o que quanto ela ia ganhar aí ó tô sentinato mulher já nasceu com o assiste na veia essa é a grande verdade já nasceu com o assiste na veia então vou trazer alguns casos pra vocês verem que realmente né é essa é essa essa questão de de você olhar um pouco a mais bom no caso real eu peguei um site de pirataria tá e a ideia era descobrir quem que era a pessoa por trás desse site beleza então vamos lá analisei o site vi algumas coisinhas mas a ideia é achar a pessoa por trás do site então como que a gente consegue fazer isso analisando comportamentos utilizando o Sint muito importante tá é como que eu fiz esse passo a passo primeiro é tava no site busquei o que que a gente faz quando a gente pega o site vai buscar o Ruiz do site fui lá puxei o Ruiz tava bloqueado bloqueado por que? pela LGPD né então hoje em dia você consegue privar suas informações lá e eu falei caramba mano e agora? não tinha e-mail não tinha nome não tinha nada falei caramba tipo beleza o que eu vou fazer agora? graças a Deus né graças a alguns contatos que eu tenho e conhecimento também estudando tem uma ferramenta que depois vocês podem pesquisar que é muito boa maravilhosa que chama RuizXML tem a API tem o site deles também pra você utilizar o que que acontece? você joga o site nesse né a LGPD faz o que? dois anos? um ano e meio? tem gente que nem sabe que existe ainda mas e antes? antes tinha um nome tem um histórico sabe aquela coisa? tá na internet tem registro? exatamente isso esse site ele faz isso você coloca lá o site em si você coloca o site ele pega todo o histórico desde o primeiro e-mail criado até agora até a parte que não tem os dados porque a LGPD privou ali né então nesse site você consegue pegar e voltar no tempo vamos dizer assim você volta no tempo e consegue ver até as alterações que foi feito no site referente a domínio a nome a telefone e tudo mais então nesse site que a gente conseguiu eu consegui o e-mail desse e-mail eu comecei a pivotar algumas coisas a ver algumas coisas lembra de padrões? eu vi que lá tinha um e-mail não corporativo no começo tinha uns e-mails corporativos tal pesquisa não tinha nada mas lá no começo do site em si tinha essa questão tinha um e-mail pessoal e tinha padrões o e-mail pessoal eu joguei em um fórum eu joguei na internet na verdade no Google o melhor o melhor ferramenta hack era o Google joguei no Google e tinha um fórum e tinha o mesmo mesmo nome falei estranho mano lembra que eu falei que as pessoas cometem erros? as vezes a pessoa ela vai criar um site ou um Instagram e ela não tem intenção de prejudicar ninguém só que ao decorrer do tempo ela criou com o e-mail dela aquele Yahoo jogou e começou a fazer as coisas na internet esqueceu que aquele e-mail tava lá ainda e aquele e-mail entrega a pessoa tem outros casos famosos que aconteceu a mesma coisa eu pude ver que eu falei caramba acontece mesmo então por conta de padrões eu falei opa a partir daí eu fui pivotando fui lá falei bom esse e-mail aqui onde tá cadastrado esse e-mail usei aquelas ferramentas que eu mandei pra vocês achei redes sociais Instagram Facebook Whats eu achei depois mas por conta daquele e-mail e aquele e-mail eu acho que era 2017 2016 pra vocês terem noção tava vinculado aquele site ainda e a partir daí eu consegui saber exatamente a localização da pessoa porque aonde? no Facebook dela no Facebook dela eu consegui ali saber exatamente onde ela morava o país que ela morava e mandei pras pessoas responsáveis que tava fazendo essa investigação e foram atrás da pessoa porque ela tava cometendo o crime em si então por conta disso tudo então isso acontece tá então as vezes você tem um e-mail que você fala não eu nem lembro se eu tenho um e-mail ah mas aquele site será? aquele site não pode entregar as pessoas eu lembro que o pessoal fala mas o Thor é anônimo não tem como descobrir quando ela navega pelo Thor não é se você for pesquisar mesmo a estrutura do Thor tem um pontinho ali que você consegue saber da onde que vem aquele P né não vou falar tão tecnicamente aqui mas enfim tem aqui um pontinho ali que você vê vou até acelerar aqui senão não vai dar tempo e tem outro caso que eu quero trazer pra vocês que é de um líder religioso tá eu estava tranquilamente tranquilamente navegando no Instagram navegando no Instagram vendo o Reels beleza do nada né é eu sabe quando você vê o Reels e você vê que tem pessoas curtindo tinha pessoas que eu conheço que curtiram aquela coisa nos dias namorados isso aqui foi entregou muita gente né porque as vezes o pessoal estava curtindo o Reels que não tinha nada na venda de namorado apareceu namorando mas enfim é isso eu falo porque muitas pessoas mandaram pra mim ô Lucas por conta do Reels eu encontrei não sei o que aí eu falei tá vendo mas enfim tava lá navegando eram rios de uma mina na academia e eu vi e a hora que eu cliquei bem aqui eu tô apontando mas vocês não estão vendo mas ali em seguir apareceu a foto de um líder religioso falei oxe estranho né tipo seguir aí entrou a questão né é eu vou atrás eu vou atrás né falei bom deixa eu ver entrei no perfil dele só que tem uma ferramenta que eu gosto muito que eu consigo exportar os seguidores dele então você clica e você coloca numa 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 questão de de planilha então eu coloquei você pega o perfil da pessoa coloca lá e exporta todos os seguidores eu comecei a ver comecei a ver beleza achei uma coisa intrigante né achei umas questões estranhas comecei a fazer uma análise e eu achei um determinado tipo de não sei porquê vocês vão entender o porquê na verdade mas eu falei meu deixa eu pesquisar esse nick aqui que eu achei que a pessoa seguia que esse líder religioso seguia é e eu achei ele em outras redes sociais a partir daí o que aconteceu eu né o nick em si npxxangel não sei se vocês viram é quando alguns criminosos vão deixa eu ver como posso privar isso eles chamam outras crianças pra pegar fotos e tudo mais eles chamam de angels angel np aí eu falei bom vou pesquisar esse coisa aqui né porque o líder de julho tava seguindo e tava curtindo muita coisa pesquisei achei um twitter achei um twitter é achei um twitter maior de 18 esse np tinha um significado infelizmente é tinha um significado que era novinhos p alguma coisa né que eu não posso falar e nessa página tinha um tinha sempre eu comecei a analisar isso não foi rápido tá foi foi bem analítico então comecei a ver que tinha sempre as pessoas seguindo as pessoas curtindo tal no twitter o o a questão do twitter desse líder religioso eu comecei a ver que ele seguia algum alguma quando você vê que a pessoa segue muita gente e poucas pessoas seguem ela é um padrão também que as pessoas acabam utilizando né então a partir daí eu comecei a ver que ele seguia no twitter dele mais páginas do que pessoas seguiam ele e tem uma questão de listas depois vai lá no twitter que isso entrega muito você clica aí nos três pontinhos tem as listas nas listas você consegue ver o que a pessoa faz parte ou alguma coisa que ela faz ali né nas listas e a partir daí eu vi que ele tinha essa lista também enfim padrões o que que eu fiz eu consegui como que eu consegui linkar ele esse líder religioso com o perfil do twitter que tinha um dono né o e-mail lembra do e-mail que eu falei pra vocês o e-mail dele pessoal que tava na internet vazado era o mesmo e-mail que tava pelo dono desse twitter maior de 18 anos que infelizmente era de crianças né então a partir daí daquele e-mail do e-mail vazado que eu nem tinha eu peguei eu peguei o e-mail né e joguei ali no canto e falei não deixa eu ver outras coisas mas aquele e-mail em si era o mesmo e-mail que tava lá no cadastrado no twitter dele também né então provavelmente ele tinha um twitter que ele esqueceu e a partir daí eu linkei mandei pras pessoas responsáveis e ele foi preso e tudo mais e um bônus em si que eu gosto muito de comentar que infelizmente aconteceu né lembra aqueles ataques das escolas tem muito a ver com comportamento né eu tive acesso a algumas pessoas que fizeram né essa investigação das escolas e tudo mais e eles viram padrão quando uma pessoa ela acaba consumindo muita coisa na internet chega uma hora que ela sai da internet porque a internet não é suficiente então exemplo eles viram que aquelas pessoas tanto no twitter quanto no discord ou no reddit eles faziam parte de alguns grupos de violência primeiro começou na pornografia da pornografia foi pra violência e consumia violência consumia violência e é do comportamento humano eu vou dar um exemplo a maioria das pessoas que gosta de futebol ou algum esporte ou ela pratica ou ela vai no lugar ver o esporte porque chega uma hora que ela não quer só ficar na internet ou na televisão vendo ela quer ver ao vivo quando a gente fala de comportamento humano é exatamente isso também foram vistos foi analisado que as pessoas que atacaram as escolas elas tinham esse comportamento já não era de hoje era de muito tempo elas consumiam conteúdos né consumiam conteúdos referente a violência e falaram meu isso aqui já não é mais pra mim eu quero aí chegava alguém claro chegava alguém e falava assim ó seguinte eu vou te dar todo o suporte e arma você vai lá e faz a pessoa opa tá bom e acabou fazendo então quando a gente fala sobre isso a gente fala de comportamento humano vocês estão vendo né eu quis demonstrar um pouco aqui nessa palestra sobre que acontece muito né tá acontecendo infelizmente e tá ali às vezes na nossa casa nossos filhos nossos adolescentes e quando a gente fala de comportamento a gente pode falar sobre muitas coisas o problema dessa palestra foi filtrar algumas coisas pra não ficar tão bagunçado mas eu espero que vocês tenham gostado em si tá então sigam minhas redes sociais quem tiver pergunta pode mandar aí tem alguns minutinhos minhas redes sociais o Lucas Moreira o Youtube vai sair vídeo tanto eu quanto o Eric a gente vai produzir vídeo também lá no canal então se inscrevam lá vai ser muito importante vocês lá já começar a fazer live e tudo mais me sigam lá nas redes sociais qualquer dúvida vocês podem mandar lá eu agradeço a atenção de vocês novamente obrigado pelo Afonso pela parceria pela amizade pelo convite eu espero que vocês tenham gostado enfim é isso e o medo do canal cair ele só vai aumentando eu acho que é escala exponencial espero que não aconteça nada pessoal essa live cai do nada eu peguei leve tirei muita coisa culpa não é minha tá culpa não é minha eu tentei ser o mais family friend possível só que o pessoal não ajuda entendeu complexo complexo Lucas muito obrigado pela sua presença com conteúdo sempre que eu não entendo nada depois eu tenho que estudar o Osinte é muito complicado infelizmente eu não entendo tanto quanto o mestre Caduzambele eu tenho que aprender muito esse aí é o fazer live só de Ossin a lenda a lenda ele entende muito muito tudo que eu sei é graças a ele por isso que eu não sei nada vamos para o nosso intervalo caso vocês tenham alguma dúvida muito específica alguma outra coisa quero interagir com o Lucas segue lá no Instagram é bastante ativo o Lucas é bastante ativo lá no Instagram tá com caixinha direto abrindo caixinha de perguntas lá para o pessoal tá trocando ideia então sigam ele lá no Insta e em breve e acompanha né porque em breve tem o lançamento da plataforma